Meninas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um suporte de plantas feito de macramê. Para quem não conhece, macramê é alguns nós, né? Que já é utilizado há muito tempo, é muito antigo e ele está muito em alta, né? Agora em 2021 é super tendência a decoração com objetos artesanais em casa. Depois vocês dão uma pesquisada para vocês verem. Então eu decidi trazer para vocês, estou fazendo aqui, uns suportezinhos para plantas de macramê. Gente, aqui eu vou fazer um resuminho para vocês, ó, do ponto que a gente vai usar. A gente vai usar dois pontos, o ponto DNA ou espiral, depende, cada um fala de um jeito, né? E o ponto quadrado. Qual que é a diferença? Eu vou mostrar para vocês. O ponto DNA, aqui eu coloquei os quatro fiozinhos, né? Que a gente vai estar utilizando aí para fazer. A gente vai fazer, separa os dois da ponta e o do meio a gente sempre vai ficar segurando. A gente não vai mexer eles, vamos mexer sempre os dois da pontinha. A gente vai fazer como se fosse um quatro aqui, olha, tá vendo? Um quatro passando a linha aqui, ó, por baixo dessa daqui, tá? Ela está por baixo. Tá vendo? Daí a gente vai segurar aqui. Essa outra aqui, a gente também vai vir por baixo, olha, formou um triângulo, tá vendo? Ó, está por baixo. Daí a gente vai, passou por baixo, agora a gente vai passar por cima dos dois fios do meio. Coloquei uma fitinha ali para segurar, mas está soltando. Olha, dei o nozinho ali, cheguei certinho. Vamos fazer mais um. Passou por baixo das duas do meio, essa aqui também vai por baixo e agora passa por cima. Sempre vocês arrumam aqui os fiozinhos do meio, tá, gente? Para eles ficarem certinhos. Por baixo, o outro por baixo. E agora por cima. Arrumam o fiozinho do meio. Por baixo, o outro aqui por baixo. E agora por cima. Agora, vocês vão reparar que ele vai começar a virar, ele vai começar a fazer a espiral. A partir do quinto, sexto ponto. Por baixo, por baixo e por cima. Sempre arrumando o fiozinho do meio, para ficar bonitinho. Por baixo, por baixo e agora por cima. Depois, você vai pegando a prática. Vai ficando bem fácil, você consegue fazer rápido, tá, gente? O primeiro, o segundo, ainda não vai ficar muito bom, mas depois você vai treinando aí, que vai sair legal. Faz o quadro por baixo, passa a outra ponta por baixo também, para fazer o triângulo. Agora, essa ponta aqui vai para cima. Olha, vocês repararam que ele começou a virar? Então, esse é o ponto espiral, ou DNA, olha. Como que ele fica. Agora, a gente vai fazer o ponto quadrado. Que é quase a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu vou deixar um espaço aqui, tá? Vou começar o ponto aqui embaixo, para vocês verem. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Então, ó. Eu vou deixar um espaço aqui, vou começar aqui, para vocês verem qual é o outro ponto que a gente vai estar usando no vídeo. A gente vai fazer o quadrado. Eu sempre começo o meu quatro pela direita, tá, gente? Mas pode começar como vocês quiserem. Tá aqui por baixo, tá? Lembrando. Segura aqui com o dedo. O outro a gente vai vir aqui também. E agora para cima, igual a gente fez ali em cima. Deu o nozinho. Deu uma apertadinha aqui. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Que agora, em vez de repetir mais uma vez ele do mesmo jeito, a gente vai mudar. Agora, a gente vai fazer o quatro desse lado. Olha. Vamos começar o quatro. O primeiro começa pelo direito e o segundo voltando para a esquerda. Olha. Tá vendo? Se vocês repararem, ele forma um quadradinho aqui. Por isso que é o ponto quadrado. Vou fazer mais um para vocês verem. Começa pela direita, o próximo pela esquerda. Depois para a direita, para a esquerda. Direita e esquerda. Formou o quatro. Passou por baixo também. E agora por cima. Agora o quatro iniciando desse lado. Bem pra cá. Mais um quadradinho. Tá vendo? E a gente vai formando os nossos quadradinhos. Você pode fazer só esse ponto ou só o outro. Olha só. Então, essa é a diferença. Voltando. Pra ele ficar formal, espiral, a gente só vai fazer o quatro do lado direito. Sempre do lado direito. Pra ficar o ponto quadrado, é um lado direito, um lado esquerdo. Um lado direito, um lado esquerdo. Gente, vocês podem deixar os espaçamentos. Fran, eu não consigo fazer esses pontinhos. Tá muito difícil. O que que eu posso fazer um macramê aí mais fácil? A dica é. Faça nozinho. Pega aqui dois deles, olha. Faça um nozinho só. Vou mostrar pra vocês. É bom sempre ter fio, gente. É número ímpar, tá? Número par. Ó. Um nozinho simples. Aí você vai com o outro, faz o outro nozinho simples. Nozinho que a gente tá acostumado a fazer mesmo. Tá vendo? Daí depois você vai juntando. Olha. Agora, eu vou dar... Você pega sempre dois pra poder dar essa intercalada legal. Ficou muito pequena a minha fita aqui. Peraí. Voltando. Voltando. Lembrar vocês. Sempre números pares os seus fios, tá bom, gente? Olha só. Aqui é um nozinho normal. Nozinho normal. Nozinho normal. Também dá pra você fazer o macramê. Você vai intercalando, fazendo os nós. Ou você vai deixando espaçamento. Mais nós. Espaço, nó. Você pode usar a criatividade, gente. É super facinho. Não precisa fazer um ponto tão difícil. E fica uma gracinha. Gente, vamos lá. Então, no meu aqui, no meu suporte, eu vou usar oito barbantes. Cada um deles tem um metro e meio. Você vai fazer assim. Se você quer que o seu vaso tenha uma altura de um metro, então você coloca a quantidade de três vezes esse um metro. Então, seria três metros. Se você quer cinquenta centímetros, você coloca três vezes cinquenta centímetros, que seria um e meio. Porque quando você começa a fazer o nó, o barbante vai diminuindo. Tá bom? Agora, se você não for fazer esse nó espiral, ou nó DNA, ou nó quadrado, daí você pode até diminuir. Então, eu vou pegar, dobrar o meu barbante ao meio, cada um dos fios. Depois de dobrar ao meio, a gente vai colocar dentro da argola. Olha, passei dentro da argola, por cima. Agora, aqui por baixo, eu vou puxar os dois fiozinhos. Puxei. Agora, eu vou arrumar aqui com a mão, apertar bem, pra ficar bem firminho o nosso nó. E eu vou fazer isso com os oito fios que eu tenho aqui de barbante, passando pela volta aqui da nossa argola. Eu vou fazendo um a um e já mostro pra vocês. Aqui está pronto o meu, todos os oito já, nozinho aqui no fio, pra gente começar a fazer os nossos pontos. Agora, a gente vai separar de quatro em quatro fios, pra dar o ponto, tá bom? Então, separei os primeiros quatro aqui, e tô fazendo aquele pontinho que eu ensinei vocês no início do vídeo, que é o, começando, esse que eu tô utilizando aqui é o espiral. Então, a gente vai começar o quatro pelo lado direito, se vocês observarem aí. Eu faço o quatro iniciando pelo lado direito, e vou fazendo. Até dar uma altura que eu acho que tá bom de pontos. Eu fiz em torno aqui, mais ou menos, de uns 14, 15 pontos. Então, lembrando, começando o quatro, passo por baixo dos dois fios do meio, formo o triângulo, agora passo por cima, e puxo o fiozinho pra dar o nó. Faço o quatro, passando por baixo dos fios do meio, e vai fazendo. Quando você fizer o sexto ou sétimo pontinho, você vai ver que ele já vai começar a virar, tá? É que não está errado, não. É assim mesmo, ele vai fazendo, é, virando. Fica uma gracinha esse ponto, gente. Vocês vão gostar. Não desanima de fazer, tá? Eu demorei pra conseguir, e eu tô amando a vontade minha agora de comprar barbante de toda cor pra ficar fazendo. Então, insiste aí que vocês conseguem também. E é um ótimo presente, né, gente? Pra dar pra alguém, ou pra sua casa mesmo. Agora, eu vou colocar algumas miçangas também, tá? Pra decorar aqui o meu suporte. Olha, tá vendo? Ficou essa altura de pontos, ponto espiral. Agora, eu vou fazer o ponto quadrado. Lembra do ponto quadrado? Qual que é a diferença? É que a gente vai fazer um quatro pro lado direito, um quatro pro lado esquerdo. Um pro direito, um pro esquerdo. Olha, começando aqui. Mas, aqui eu vou iniciar o ponto quadrado, dando uma distância do ponto espiral, olha. Eu vou deixar aqui em torno de uns dez centímetros, sem o pontinho, pra começar o pontinho mais aqui embaixo. Então, esse espaço que vocês estão vendo aí, é um espaço que eu quero deixar. Se você não quiser, você pode fazer o seu ponto mais pra cima, ou você pode fazer todo espiral, todo o seu fio de ponto quadrado. Daí, vai questão de gosto. E você vê qual você gostou mais, qual você achou mais fácil. Olha, vamos começar. O ponto quadrado, então. Vamos fazer um pro lado direito, um pro lado esquerdo, um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Gente, desse pontinho quadrado aqui, eu vou fazer só quatro, tá? Não vou fazer quinze igual lá em cima. Vou fazer só quatro. Então, eu faço um pro lado direito, um pro esquerdo, mais um pro lado direito, mais um pro lado esquerdo. Gente, eu coloquei minha miçanga aqui, olha. Eu coloquei ela nos dois fiozinhos do meio, tá vendo? E agora, eu vou fazer mais um ponto quadrado aqui. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Por quê? Pra poder segurar a nossa miçanga, assim ela não vai cair. Vamos fazer isso em todos. Depois dos pontos espirais, a gente fez dois pontinhos quadrados, colocou a miçanga nos dois fiozinhos do meio. A gente formou o número quatro aqui na direita. E fazemos agora mais dois pontinhos quadrados pra segurar a nossa miçanga. Você aperta um pouquinho, deixa bem certinho os seus fios, o pontinho. E agora, a gente vai fazer o quatro iniciando pela esquerda. Ó, esquerda. Passa por baixo e por cima. Agora, a gente vai pegar esses dois aqui do meio, deixando os dois primeiros fios ali na lateral, olha, do meu lado esquerdo, tá vendo? Deixei os dois fios ali, peguei os dois do meio, mais dois vizinhos aqui, e dei um pontinho quadrado. Depois eu vou dar mais outro. Forma o quatro, começando pelo lado direito. Aqui eu vou fazer um total de quatro, quatro vezes, que são dois pontinhos. Passa por cima, dá o nosso nozinho. Olha, eu fiz em todos. Sempre você pega, deixa os dois da ponta solto, e os outros você vai colocando vizinho com vizinho, dois de cada. Agora, os dois que sobrou nas pontas, a gente vai juntar, ver a altura certinho do nosso nozinho, e vamos dar mais um pontinho aqui nesses dois também, pontinho quadrado. Porque agora, a gente juntando os dois das extremidades, né, do lado esquerdo e do lado direito, ele vai dar aquele fechamento pra segurar o vaso. Olha, tá vendo? Agora, ele já deu a... fechamos ele. Agora, a gente vai medir o nosso vasinho. E eu vou dar um ponto quadrado em cada um desses daqui. Olha, eu medi ali, vocês estão vendo que depois do ponto quadrado, a gente tem quatro fiozinhos, né? Ó, tô segurando aqui na minha mão, tem quatro fiozinhos. A gente vai pegar dois do vizinho e dois daqui, e dar mais um ponto quadrado. Pra poder finalizar com um pontinho quadrado de novo. Lembrando vocês, se não conseguir fazer esse pontinho quadrado, dá um nozinho normal, tá, gente? Igual eu ensinei vocês no início do vídeo. Você dá o pontinho aí, gente, só pra ficar mais fiozinhos, a gente vai juntar ele com os dois vizinhos. Então, é... Pra ficar esse formatinho mais bonitinho aí que vocês estão vendo. Dá mais um pontinho. Se o seu vaso for maior, gente, vocês vão fazendo mais vezes esse mesmo efeito que eu tô fazendo aqui. Vocês vão acrescentando mais pra baixo, dependendo da altura do seu vaso, tá? Se o seu vaso for maior que o meu, você vai vendo, ah, falta mais. Então, vai fazendo mais pontinho pra baixo, mais pontinho. Lembrando que sempre pegando dois fiozinhos com mais dois vizinhos. Pra dar o pontinho e ficar bonito. Agora, o último aqui. Os últimos dois que sobraram. Vou dar mais um pontinho. Pra fechar o nosso vaso aqui. Agora, é super simples. A gente viu a altura que você quer seu vaso. Vamos pegar esse barbante que sobrou e dar um nozinho pra segurar o nosso vasinho. E está pronto o nosso macramê. Agora, vamos cortar o que sobrou. Pra dar um acabamentinho mais bonito. E pronto. Ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Como eu falei pra vocês, não desistam. Vão tentando até conseguir que vale a pena. Fica uma gracinha. E, nossa, um barbante rende muito. Vocês podem fazer vários. Se você não tiver miçanga, você pode fazer com um barbantinho de outra cor. Pra dar um detalhe. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E ativar as notificações pra receber vídeos novos. E ativar as notificações. Amém.